Cachoeira registrou três mortes por influência, a gripe, na última semana, motivando a vigilância epidemiológica a emitir um alerta para o município. O departamento emitiu essa semana, então, esse alerta de três óbitos de pessoas idosas que estavam internados no HCB, por síndrome respiratória aguda grave, hospitalizado. Então, os três idosos com esquema vacinal não realizado para a influência, mas para a COVID incompleto. Então, a gente frisa, a gente orienta para estar sempre com o esquema vacinal completo, porque agora, com a variação de temperatura, essas doenças de vírus respiratórios acometem mais as crianças e, principalmente, os idosos, necessitando internação em enfermaria, em UTIs, em UTI pediátrica, UTI infantil, muita procura na UPA. Então, a gente redobra, orienta para que procurem o serviço de saúde mais rápido possível quando se agravar esses sintomas. Os óbitos notificados foram de dois homens de 64 e 69 anos e uma mulher de 90 anos, todos acometidos por influenza A. Os pacientes tinham doenças pré-existentes. Os casos foram confirmados entre 12 e 18 de julho. Então, a gente sempre reforça também os principais sintomas dos vírus respiratórios, tanto para a COVID quanto para a influenza, dor de cabeça, tosse, febre alta, dor no corpo, dor abdominal, cansaço, fadiga, e que esse sintoma pode agravar para uma falta de ar mais forte, que precisa de um suporte ventilatório, não invasivo, até mesmo invasivo, precisa ir para um leito de UTI. E esses cuidados que a gente tem que ter em casa, no ambiente de trabalho, sempre que a pessoa tiver um sintoma respiratório, usar máscara, usar bastante álcool gel, lavar as mãos, também o pessoal trabalha, a limpeza das superfícies com álcool 70% também é bastante importante. Neste primeiro semestre, o Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul notificou 67 internações por síndrome respiratória aguda grave. Deste total, 13 casos foram confirmados para influenza, com 4 evoluindo para óbito. Outros 11 pacientes positivaram para a COVID-19, com registro de 4 óbitos também. Todas as medidas de cuidado são importantes e colaboram para conter a proliferação do vírus e a ampliação de casos confirmados. Mas a arma mais importante contra a doença continua sendo a vacina. O principal, a vacina. A vacina da influenza está disponível gratuitamente para toda a faixa etária da população aqui da Cachoeira. E a gente está com a meta vacinal da influenza muito abaixo do esperado. O pessoal não está indo se vacinar. Principalmente pacientes com comorbidades já há tempo, pessoas imunodeprimidas. Então, esses vírus atacam principalmente essas pessoas. Pode atacar qualquer pessoa comum, mas principalmente essa pessoa. A vacina contra a influenza está disponível em todas as salas de vacina em Cachoeira do Sul e é ofertada a todos os públicos. Já a vacina contra a COVID-19 é destinada a grupos prioritários e também está disponível na rede pública de saúde.